Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Joga Simples e hoje trago um vídeo especial. Já leram pelo título? Eu vou apresentar o meu melhor 11 do Brasileirão 2017. Faltam 4 jogos para acabar este Brasileirão. Não vai nestes 4 jogos influenciar a minha opinião final até porque eu estou atento ao Brasileirão desde o dia 1, no seu primeiro dia, na sua primeira jornada até à data. Por isso eu sou um fiel seguidor do Brasileirão e então chegou ao momento de lançar o melhor 11. Eu não fui só pelas estatísticas, eu fui pela minha visão enquanto jogador de futebol, a minha opinião e o que é que esse jogador dá à equipa, ao coletivo e também uma análise individual. Por isso, esta escolha dos 11 melhores jogadores do Brasileirão tem a ver também com a minha opinião pessoal. Depois, o esquema tático não é o mais importante. Procurei 4 defesas, 4 médios, 2 no meio e 2 nos corredores laterais e 2 avançados. É um puro 4-4-2, mas o mais importante é destacar jogador por posição. Por isso, vamos ao melhor 11 do Joga Simples no que diz respeito ao Brasileirão 2017. Na baliza, a minha primeira escolha foi Vanderlei do Santos. É um guarda-redes completo, um guarda-redes já maduro, 33 anos, joga no Santos. Aqui as estatísticas, posso-vos dizer, as estatísticas totais, ou seja, o Vanderlei fez 49 jogos, 4.440 minutos e aqui golos sofridos. Ele tem 49 jogos na totalidade em todas as competições que participou e tem 41 golos sofridos. É um número menor do que a totalidade dos jogos. Um guarda-redes que é muito bom entre os postos, um guarda-redes seguro que faz defesas incríveis para a equipa do Santos e esta foi a minha escolha para melhor goleiro, como se diz no Brasil, aqui em Portugal, melhor guarda-redes no que diz respeito ao Brasileirão. Depois passamos para o lado direito defensivo, lateral direito, é Fagner do Corinthians. O Corinthians é um jogador também já maduro, 28 anos, atua no lado mais defensivo da equipa do Corinthians que em princípio vai ser a campeã do Brasileirão 2017. O Fagner, em todas as competições que atuou, tem 51 jogos, 4.620 minutos, não marcou qualquer golo esta temporada. Um lateral moderno, na minha opinião, é um lateral que sabe defender, um lateral também que sabe atacar, é um lateral muito equilibrado, que funciona muito bem na estrutura defensiva do Corinthians. Na minha opinião, avaliando todos os laterais direitos deste Brasileirão, teríamos mais, teríamos, mas a minha escolha cai para Fagner, o lateral direito do Corinthians. Depois, no lado esquerdo, na minha opinião, o melhor lateral do Brasileirão 2017. Foi difícil a escolha porque no Brasil existem bons laterais esquerdos. A minha aposta foi para Diogo Barbosa do Cruzeiro, o Cruzeiro atual campeão da Copa do Brasil, o Penta. Escolhi Diogo Barbosa, 25 anos, está no Cruzeiro lateral esquerdo. E na sua totalidade, 58 jogos, 5.126 minutos e tem dois golos marcados. É um lateral também moderno, aquele lateral que faz o ioió do corredor. Tanto ataca muito bem, como também defensivamente é um jogador sólido. Tecnicamente muito evoluído, jogador que sabe cruzar, que sabe fazer o passe, e que realmente utiliza muito da sua profundidade ofensiva na equipa do Cruzeiro. Passando para a dupla de centrais, vamos ter aqui a minha primeira escolha. Vai ser Balbuena, o paraguaio do Corinthians, com poderio físico em termos de altura, bom para um defesa central, 26 anos, atua na zaga do Corinthians. Fez na totalidade, em todas as competições, 55 jogos, 4.920 minutos. São muitos minutos nas pernas de Balbuena, quase a ultrapassar a meta dos 5.000 minutos. E tem seis golos marcados em todas as competições. Um central que marca presença na área. É um central duro, viril, agressivo, no bom sentido. Lateral que também sai, consegue jogar, ou consegue sair com alguma facilidade através do passe. E em movimentos ofensivos, é um central que dá nas vistas. Um central que tem golo e claramente um central que ajudou muito nesta temporada a equipa do Corinthians. O meu segundo central, tinha que escolher este central. É um dos centrais mais completos do Brasileirão. E estou a falar de Jeromel, central que já passou por Portugal em equipas como a Vitória. E agora está no Grémio de Porto Alegre. Grémio que também até à última teve quase a disputar o título com o Corinthians. Perdeu o fogo, mas Jeromel é dos melhores jogadores do Grémio. Defesa central, 32 anos, já com alguma experiência. 41 jogos, na totalidade tem 3.622 minutos. Tem um golo marcado neste Brasileirão. E é aquele central que gosta de ser a jogar. Tecnicamente é evoluído. É um jogador que está sempre na posição certa para cortar uma bola. Portanto, já apresentei guarda-redes ou goleiros, linha defensiva. Vamos passar para os quatro médios. Dois jogadores no meio, mais dois extremos. O primeiro jogador que eu vou agora indicar é um médio. Atua no Corredor Central, joga no Grémio e é Ramiro. Ramiro foi o jogador que mais me influenciou neste Brasileirão. Porque eu não conhecia Ramiro tão bem, porque vi vários jogos do Grémio. Ramiro atua no Corredor Central, 24 anos, está no Grémio. Tem 55 jogos feitos em todas as competições que entrou pelo Grémio. 4.845 minutos e tem 11 golos marcados. 11 golos. Ramiro é um misto. Consegue jogar numa posição de 6, mas automaticamente joga numa posição de 8. E chega muito rapidamente à frente de ataque, ao último terço do terreno. Com uma facilidade tremenda e que usa muito bem do remate de longa distância. Bom no passe, bom na movimentação, na procura do espaço. Jogador que me surpreendeu e está neste 11 do Joga Simples, no que diz respeito a este Brasileirão. O outro jogador no meio, para mim, é dos melhores, se não o melhor meia a atuar no Brasileirão 2017. Vem do Cruzeiro e é Tiago Neves. O homem que chegou das Arábias, veio para o Cruzeiro, impôs-se no Cruzeiro e, na minha opinião, é um dos melhores meias a atuar no Brasil. Já com alguma experiência, 32 anos, atua no Cruzeiro. Tiago Neves tem 54 jogos pelo maior de Minas. 4.296 minutos e já marcou 15 golos. Não sei ao certo quantas assistências tem para golo, mas Tiago Neves tem uma marca de 15 golos. Jogador que atua do meio campo à frente, jogador que também vem atrás buscar jogo, jogador com um pé esquerdo mágico, jogador com uma técnica individual muito acima da média, bom no último passe, bom na penetração e nas diagonais ofensivas e muito bom também na finalização, não só nas bolas paradas, mas também dentro do último terço. É um jogador mortífero. Vamos passar agora para as laterais, médios laterais que fazem também de extremo. Eu apostei também em jovens com bons em velocidade de aceleração e também tecnicamente. Primeiro vai para Bruno Henrique da equipa do Santos. É um jogador muito veloz, um jogador rápido, que tem uma velocidade estonteante, tem 26 anos, joga no Santos. Bruno Henrique já tem 49 jogos efetuados em todas as competições que o Santos entrou. 3.847 minutos e imaginem só que tem 16 golos neste Brasileirão atuando como extremo. Aqui é mais um exemplo que eu não sei quantas assistências Bruno Henrique tem para, por exemplo, para o Ricardo Oliveira, acho que é Ricardo Oliveira o ponta-de-lança do Santos. Tem muitas assistências, mas é um jogador que cria muito desequilíbrio pelos corredores laterais através da sua velocidade. O outro extremo, claramente, na minha opinião, Dudu. Dudu do Palmeiras, tecnicamente, é um dos extremos mais evoluídos do Brasileirão 2017. Vou dar a minha opinião enquanto espectador e adepto do futebol. Dudu está no Palmeiras, tem 25 anos. Fala-se que Dudu poderá estar a caminho do Cruzeiro. É um extremo, joga mais pelo corredor lateral, também aparecendo em movimentações mais interiores. É um finalizador nato, já tem 47 jogos, 3.823 minutos e tem 14 golos na totalidade para a equipa, o Dudu Palmeiras, equipa de verde, mais conhecido como o Verdão. Dudu é um extremo, como eu estava a dizer, muito rápido, aceleração muito boa, tecnicamente, técnica individual ou tecnicamente é um jogador muito evoluído e também no aspecto de finalização é um bom extremo e que claramente ajudou muito na campanha do Palmeiras para esta temporada. Depois, os outros dois jogadores que são os jogadores na frente. Claro, destaque para Henrique Dourado do Fluminense. Aqui teríamos também muitas escolhas para os melhores centroavantes, avançados, pontas de lança. Henrique Dourado é o melhor marcador do campeonato brasileiro. Já tem 28 anos, também teve uma passagem por Portugal há uns anos atrás. Fluminense, o tricolor carioca é o seu time, o seu clube, 55 jogos, tem 4.453 minutos em todas as competições que o Fluminense entrou e tem 31 golos. É uma marca muito boa para Henrique Dourado, aquele jogador que dentro de área consegue se movimentar muito bem, consegue ter o faro de golo e em termos de finalização é um jogador mortífero, não costuma perdoar e já com uma marca de 31 golos. Passando para o último e que jogador que joga no último terço do terreno, aquele que mais me impressionou quando tocava na bola e que criava verdadeiros estragos às organizações defensivas do adversário é Luan do Grêmio. É um jogador completíssimo, é um jogador que já tem 24 anos, não é um jogador já muito maduro, mas está a caminhar para que a sua carreira apareça no auge. Está no Grêmio, 24 anos, joga avançado, tem 47 jogos efetuados pelo Grêmio, tem 4.062 minutos, mas já tem 17 golos ao serviço do Grêmio em todas as competições. Eu acho que Luan, na frente de ataque, para mim é o jogador mais completo deste Brasileirão. Um jogador que vem atrás, que vai à frente, consegue queimar linhas, consegue conduzir jogo, consegue dribular, consegue fazer diagonais e penetrações ofensivas, consegue finalizar e, na minha opinião, Luan tinha que estar neste 11 do Joga Simples no que diz respeito ao Brasileirão deste ano. Vamos passar então para o quadro, mais ou menos aquele esquema tático, com os posicionamentos e os jogadores, e vamos também revelar quem é o técnico deste Brasileirão, pela minha escolha, a escolha aqui do Joga Simples. Aqui está o quadro, na baliza, Vanderlei, lado direito, Fagner, dupla de zagueiros com Balbuena e Geromel, na esquerda, Diogo Barbosa, dupla no meio campo, no corredor central, temos Ramiro e Tiago Neves, à direita, Dudu, à esquerda, Bruno, Henrique, e depois na frente, Henrique Dourado e Luan. O técnico deste Brasileirão é Mano Menezes. Vocês devem estar a pensar, ah, Luís, tu és adepto do Cruzeiro, é o Mano Menezes. Não, Mano Menezes, eu ia colocar o técnico do Corinthians, porque pode vir a ser campeão, mas não é o mesmo técnico que esteve no início da temporada. Mano Menezes pegou neste Cruzeiro desde o ano passado, já está no início desta temporada, venceu a Copa do Brasil, está na quinta posição, faltam quatro jogos, acredito que o Cruzeiro vá galgar mais posições na tabela, vai ficar num G3, é a minha opinião, e Mano Menezes pode ser muito criticado, pode ser muito elogiado, tem um título, começou no Cruzeiro desde o início da temporada e conseguiu dar alegrias aos seus adeptos. por isso, está na minha equipa, no meu time, 11, melhor 11 do Brasileirão 2017, como técnico desta equipa. Espero que vocês tenham gostado deste meu 11, melhor 11 do Brasileirão 2017, aproveitem aí a caixa de comentários para falar mal dos jogos simples, ou falar bem dos jogos simples, qual é que seria o vosso 11, vocês estão de acordo com este 11 por posições em termos de jogadores, ou vocês discordam deste 11, e eu quero ver o vosso comentário aqui neste vídeo do Joga Simples. Mas antes de comentar, vamos apertar com o botão do like, se vocês gostaram do vídeo, arrebentem com o like, com a joinha, neste canal Joga Simples, porque eu conto sempre com o vosso apoio, e espero que vocês tenham gostado deste tipo de vídeos, e vemo-nos no próximo vídeo, aqui no canal Joga Simples. Muito obrigado.